E aí pessoal, tranquila? Quem fala é o Danilo, esse canal pousando em vídeos e vamos para mais um vídeo de Outlast Ai ai ai, eu dei só um continuar aqui, eu não sei se é bem da onde a gente parou, ainda não vou contar o tempo né Vamos ver primeiro, achar o lugar que a gente tinha parado, para depois eu seguir aqui né Calma ai que essa parte eu não tinha visto, nada disso eu tinha visto, eu acho que eu vim daqui Ah, olha os chuveiros aqui ó, que eu tinha que ter Eita nóis Calma ai, calma ai, vamos com calma Ah, legal, eu vim daqui que foi a parte que eu fugi daqueles irmãos malucões lá Legal, pode fechar a porta Para cá, escuridão Ah, foi nessa sala que a gente parou, legal Então Eu vou começar a contar o tempo a partir de agora E, enquanto isso, né ó, contando o tempo aqui, 15 minutos, você que tá chegando no canal agora Eu tô jogando aí Outlast por mais ou menos 15 minutos Ahn, e você que tá chegando agora, se gostar do vídeo por favor se inscreve aí para dar aquela força, beleza? Então um policial morto aqui Ahn, e o que mais? Vamos lá Abre essa jaula aí, meu jovem Eita, você viu esse grito aí? Meu Deus Vamos lá, nada aqui Tudo bem, então eu vim aqui à toa, né? Para cá tem alguma coisa? Não, legal Então Vamos lá, deixa eu prender melhor o fio do meu mouse aqui Porque ele tá me atrapalhando Boa, vamos lá Bom A gente veio dos chuveiros, então bora seguir que o caminho tá pra cá Vamos pra cá Deixa eu colocar aqui uma luz Não, tá fechado, legal Bom, vamos entrar aqui na sala de segurança Aqui deveria ter umas pilhazinhas, né? E aí, meu jovem, tudo bom? Bom, vamos ver aqui nas câmeras que tá pegando Opa Ah, eu, meus passos aqui, calma aí Eita Ativar a trava de ar? Ativa aí Eita Eita Calma aí, calma aí Ah, eu vou morrer Ah, morri Ah Filha da mãe me assustou Calma aí Tem como eu fugir por aqui? Ah Que pessoal inconveniente Não gostei E o filha da mãe me assustou ainda Que viado Calma aí Legal Então Não deu aqui Não dá pra fazer nada, velho Ah Corre Corre, corre, corre Corre, mano Corre Corre Ele vai sair nessa porta aqui Com certeza Ah Vou tentar de braço Corre 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 Ah Queimou Mano, corre que ele vai vir atrás de você, velho Vai, mano Sai daí Encontra um caminhão alternativo Fui chuveiro Legal Bom Alguma coisa me diz que não vai ser tão de boa, né Ah, mano Ah, já vai me soltar no escuro com esse cara, velho Não 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 Não, não, não Não, não Não Parou Parou Não, jogo Cara Não, velho Não Vai, vambora Vai Eu vou me fuder, velho Vai Pra onde é que eu vou Mano, ele tá aqui E eu tenho que subir, é isso Eu vou ter que dar um gibri nele, né Meu jovem Vamos lá Vamos lá, vai Denison, para de medo Vai, segue Vai Cadê ele? Bom Pra cá Oi Não, não, não Vai pra lá Filha da mãe Desde quando você virou um atleta, cara? Tá Tá, você tá vindo daqui, né Ih, tá vindo rápido Ah, eu vou morrer Como diria os caras do Futirinhas Ele não parece que corre, mas corre Ah, velho Não Vamos de novo Beleza O esquema é da audibri, né Não vou nem perder tempo Cadê ele? Então, beleza Já pulei aqui Vamos negociar esse gibri aí, jovem Bora Fui Ah Mas dessa vez você nem deixou, velho Calma aí Não, 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 não Não, 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 não Você não tem que matar você Eu vou intervenir Bom, você vai ver o negócio ali E eu dou um pulo aqui, ó Fui Ele vai aparecer aqui na frente, não é isso? Bom, você vai aparecer aqui na frente Porque eu vou ser mais esperto que eu, né Da onde você tá vindo, velho? Tá, legal Passo por aqui E boa Opa, calma aí Diminuiu um pouco a música É boa Bom, vamos Sei lá, velho Nesse jogo não dá pra comemorar nada Bom O que que tem aqui por baixo Ai Porra, cara Não Não Ó, é que sacanagem, velho Será que eu vou morrer se eu passar ali? Você não faça mais isso Nossa, parece um Sei lá, velho Uma arena É claro que eu vou ficar trancado aqui dentro E vou me fuder, né Não Fique com medo Tô me cagando aqui Ai Sai 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 daqui, mano Não 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 sou seu amigo E vou embora Tchau Cara Não Cara Mano Por que que a gente é curioso, velho? Não Não Beleza Continua se coçando aí Aqui tá trancado Legal Mano O que que será que acontece Se eu deixar ele chegar perto de mim? Beleza Vamos lá, vai Não A gente é brabo Macho Fala, mano Ah, só fica me seguindo Cara, eu tenho um pouco de medo de você me seguindo assim, velho Cara, que lugar sinistro, velho Vai, mano O que que você quer fazer comigo? Vai Eu não vou olhar pra tela, velho Tá, é isso Você quer só me seguir, né? Então Vamos seguir a vida numa boa, velho Bom Eu tentei te soltar, velho Não Não dá Deixa eu trocar a pilha Na verdade eu tô gastando pilha demais aqui à toa, velho Muito, muito à toa O jogo Bom Tchau, meu amigo Você também Tchau Não me zoa Cara, não me trola, velho Não me trola, na boa Isso Vambora Aqui tá trancado Mano Pra que Calma aí Vamos conversar um pouco Pra que fazer Aquele pavilhão ali, velho Tipo Pra que É só pra gente se sentir mal, velho É só isso Vambora, vai E você Fez alguma anotação aí, jovem? Não Nenhuma nota Nenhum documento, né? Então vambora Calma aí Põe a câmera aí Trancado É óbvio que eu vou ter que voltar pra aquele pavilhão ali Lógico Que mancada, velho Que que será que tem ali então Que é pra que eu tenho que pegar Ah, tá Legal É só esse cartão aqui, ó Ah, não Não é isso, não Cara É bem opressor, né, velho O lugar Tudo Tudo é foda, né, velho Aí fica esse Lazarento Andando atrás de mim Aqui, ó Opa Pega a piula Boa, garoto Ah Nossa Gordo Bull Vai Gordo Bull E aí, mano Ó, mano Eu vou passar numa boa Sabia Sabia Eu só queria passar numa boa, caralho Aê Quem é o próximo a me trollar agora? Ah lá Vai ser esse maluco aí Isso, passa de costa mesmo Eu caí? Não, deu certo Cara, é som de passo pra todo lado, velho Calma aí Pega Pega logo esse bagulho Vamos ler o bagulho Calma aí Obituário Doutor Vernick Aê Doutor Rudolf Vernick 90 anos Ah Deu nosso alarme Vou terminar só de ler essa parte aqui Vou terminar só de ler essa parte E já termino o vídeo Então, vamos lá Doutor Rudolf Vernick 90 anos Morreu fazendo o trabalho que amava Alcançou a fama Nas comunidades matemáticas Científicas Tá É a história do cara, né Com o esforço da guerra alemã Ele migrou para os Estados Unidos Departamento de Estado É, nada Só uma puxação de saco Só Isso aqui Que obituário é esse? Bom, pessoal Eu vou aproveitar Vou parar o vídeo por aqui Nesse daqui Eu já levei algum susto E já estou mais cabreiro Que esse jogo, né Então Quero agradecer Quem viu o vídeo até aqui Muito obrigado mesmo Se você que gostou do vídeo E não é inscrito no canal Se inscreve aí Para dar aquela força Beleza? Um abraço a vocês Sujivon Falou E não é inscrito no canal E não é inscrito no canal